Essa linguadinha, essa linguadinha, essa linguadinha O empresário do Lula também, meu irmão Da L.P. do Chiqui Patrocinador da festa de hoje, obrigado, viu? Ele tá com a chave na mão, viu? Alô, Patrick Olha o Léo Martins O Hélio do Traveineiro está na área O Arthur, o empresário do Júlio do Chiqui Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ele Era duro, se tu fosse mil graus, não era ele Era duro, se tu fosse mil graus, não era ele Sof, ei Caqueado, caqueado, caqueado Cadê caqueado, lembra? Manda, manda Pé embora, pode embora, pé embora, pode embora Pé embora, pode embora, pode embora, pé embora Olha o carro velho, o Multimarca O Lube que marca O Parabá também Das trilha das poderes Pra você curtir Obrigado, viu? O Diego do Bairro no lugarinho Cê tem moral Dá-lhe moral Alô, Iago, o nome da Caminha Fitness Ela falou que tá Iago, digaçado É de eu pensar e fudei Quem morra que tá botando Ela com a boca no maluco Ela com a boca no maluco Eu aqui só imaginando Ela com a boca no maluco Bota a compreensão Alô, Iago, chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar O que é de eu que eu te botar E eu boto compreensão Então vai já se prepara Na raba Toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa Alô, mascotinho Dá-lhe tapa Nessa bandida aí, liga-se Dá-lhe tapinha, dá-lhe tapinha, dá-lhe tapinha, dá-lhe tapão Dá-lhe tapinha, dá-lhe tapinha, toma esse tapão Hoje eu vou dá-lhe a tapinha, 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 tapinha Toma essa tapinha, toma essa tapinha, toma Tô tapinha, tô tapinha, tô tapinha, tô tapinha, tô tapinha, tô tapinha, tô tapinha Tô tapinha, tô tranca, bumbum, ela balança e eu te chamo de balandra Ela vai se afixôs lindo, bumbum, bumbum, bumbum Sabem! Eu tô ladrão, sou menor que deu, não gosi ninguém Mas eu tô do seu, bumbum, bumbum Olha, eu tenho que quebra-bola pra ir embora, viu? Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum O Alisson da área, sem limite, o Michel Domingo Júnior, os polêmicos mil graus. Alô, baú. O William Show. Alô, baiano, digaçado. Jardão. Santiago, obrigado, maninho. Um abraço pra você, digaçado. Olha essa aqui, Iago. Leozinho Magnata. O Igor. O Matheusinho, GDP do Perí. Segurando a mão na luz do luar. Sorrindo, você me desculpa. Alô, cria. Um abraço pra você, digaçado. O Raimundinho, diferenciando. Ele é a sua primeira. Se olhando, eu disse, é minha. Alô, Manu. Um abraço pra você, Manu. Eu amo. Passateira. Você me traz paz. Isso é amor. Isso é amor. Alô, Patrick. Tamo junto, Patrick. Alô, Pelé. Logo mais tem Passate. No Caldeirão do Pelé. Eu amo. Isso é amor. O Ronaldo também, o Nando. Galá Gilberto. Ele fez acreditar que vale a pena amar. Viziane Batidão. Júnior Vidal. E DJ Betinho Isabel S. Olha, gente. Gente, gente, gente. Passaram um convite aqui pra vocês. Dia 10 de outubro. Tem Passate, Manu. Tem na festa da pimenta. E todo mundo convidado. A venda e a chavada. O envenenado vai tá comigo no Passate. A chave vai tá na tua mão, viu? Vamos te avisando. Pega a chave. O carro tá com bastante freio. O carro mais louco do Pará já está ligado. Essa música aqui só me sabe e vai cantar bem alto. Eu quero ouvir. Até ontem. Só queria beijar na boca. E beber beberais. Até ontem. Em esquina do Algor. Em esquina do Algor. Em esquina do Algor. Sem norte nem sul. Falei. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com o diazinho também. O Emerson, o Alisson, o Chão. O não dos MZ. Foram tantas despedidas. Aventuras mal vividais. E com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, ficou. Mas foi no teu olhar. Que eu sosseguei. Juro encontrei. Um caminho pra seguir. Joga a batidão, Sassamorão. Joga aí. Joga a batidão. Joga a batidão. Vem. Olha. Tut, 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 tut. Quero ver. Júnior Santorini. Tut, 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 tut. Quero ver. Hoje eu fico com a outra. A inteligente tá chegando na resinha. A resinha mais comentada de São Miguel do Gormar. Barbiaria do Renanzinho das Tese. Com o Sassamorão do Passat. Vou ficar de quatro do rei com o trajinho e moda. Vou ficar de quatro do rei com o trajinho e moda. Olha quem tá aqui. Soca, tá para a cara, vou pedindo soca, soca. Eu desço a noite toda, ele fica todo bobo. Não aguantar esse luto, mas pagar de que de novo. O amigo já ligou. Mas a dia é hora dele. Vai moca, tá minha xota, ele sim sabe o macete. Soca, 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 soca. Vai moca, tá minha xota, ele sim sabe o macete. Soca, 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 soca. Vai moca, tá minha xota, ele sim sabe o macete. Vem por cima de mim, tchareca. Sobe por cima de mim, tchareca. Vem por cima de mim, tchareca. Sobe por cima de mim, tchareca. Vem por cima de mim, tchareca. Joga a matidão, Sassamorão. Joga aí. Joga a matidão. Olha gente, dia 3, sabadão tá chegando O aniversário desse grande parceiro meu aqui, ó Sandro Mix, sábado de aniversário E você que ganha o presente, é muito rock doido Então você que é façateiro Tenho meu respeito, meu carinho Vem pro aniversário do Sandro Que o bagulho vai ser, meu irmão Dia 3, guarda na agenda O bagulho vai doidar E Sandro É um prêmio que toca lá Junto com o retorno da Bacson E todo mundo combinado, ó Chavada vai rolar, chavada vai rolar Chavada vai rolar, chavada vai rolar Chavada vai rolar, chavada Segura a chave da Lissau Segura a chave da Lissau Segura a chave da Lissau Olha o clânio O cabinho também, essa bequinha A chave da Lissau E segunda sem fronteira Você sabe, convida todas elas pra doida Que não façate O som do momento com o carro mais lindão A chavada rola solta, não tem pena de pressão O Sansa Moral é louco O piloto desquiado, todo de mim Alô, Neto, terrorista Pesade e trabalho com o calcinho Quando chega a fazer show contagiante Que agita a galera de um jeito Alô, meu parceiro, Neto, terrorista Alô, Neto, um abraço pra você Do Sassamo, não tumo junto, meu parceiro Vamos lá É sal no corona, não tem ideia Não, bota a cobra de deficiência Que sacode a multidão O quarteto tá formado, bora fechar Olha o pé em todo, meu irmão A parada é muita chavada A parada é muita chavada Com as periquita Com as periquita Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito Voltei, passei Olha gente, segunda-feira agora Tem a segunda da chavada Com o Sassamo, no passado Em São Domingo do Capim E todo mundo convidado Boa vinda naquela Chavada Voltei, passei Voltei, passei Manda mais um envenenado Sal, sal, sal Alô Patrick Feliz aniversário E acha demais O herdeiro, o irmão único Representa o Sassá Em Aurora do Pará Obrigado, diga Sassamo Pujo Pujo, moleque Mil graus, meu irmão Tá por aí Bolsonaro E vamos O Gatão O Patrício Tômo junto, Patrício E achá-lo paga Olha só, Diego Deixa eu te falar uma ideia, garoto Baixa tua bola e vê se nasce de novo Não se ilude com o meu sorriso Não é Tem até de ver gente no dia dez Tem o Festival da Pimenta E o Molecão E o Baú das Antenas E o Diego Todo mundo fechado no Passat Com a M4 Alô Marqueiro, mil grau, meu irmão E a Tia E a Tia Doente de Amor Não entende Hebrei? Doente de Amor Tá doente de Amor? Doente de Amor Mas que é a onda? Doente de Amor Tu tá é sofrendo, né Lendo? Doente de Amor É de gastada no bolo ferritivo Só quem tá feliz dá um grito Baby, eu Pega a fuga, vai Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Olha o meu parceiro Barnabé também Chiqueira dando aquela chamada E bate o bagulho Inteligente Sabadão dia 7 de novembro Tem fogo no parquinho Olha quem toca, DJ Guga Juninho, Sassá, Moral e... E... Sali Moral Só quem tá sofrendo dá um grito pra mim Será que tem alguém sofrendo hoje aqui? Só quem tá feliz dá um grito Só quem tá feliz dá um grito Eu tô gostando de uma prostituta Dá-lhe moral Dá-lhe moral Namorada 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 Tem coração dela Mas não tão quer Chega, joga, 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 batidão Chega, batidão Chega, batidão Chega, batidão Coisas da vida Ela quer Ela quer Ela quer Mas ela quer o seu governo Ela quer da pra mantido Ela quer o circo certo Ela quer o circo certo Alongiu Solange Então vou ter que levar, tá jogado na minha casa, então vou ter que levar Boga baú, boga baú, boga baú As valias do que orou, as valias do que mata a nossa tropa É o seu coisa, é o seu coisa, é o seu coisa, é o seu coisa, é o seu coisa Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Tá lição aí, tá lição aí, bota, 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 bota na pressão Bota na pressão, bota na pressão Fogo no parque, então 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 fogo no parque, Com cheiro de amor 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 Alopei tudo, passa a Deus Alopei tudo Olha o patrão Pirril Olha a loteria aqui pra gente Alopeio Olha o Naldo O Aildo também O Jair, os motos E o Castanheiros Alopei tudo, passa a Deus Alopei tudo, passa a Deus Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se só não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Essa música aí O Edson Show Só lembra Passate no Caribe Show Passate Moral 10 Neguinho do Passate Registrando os melhores momentos Vim você passar Vou esperar, viu? Agora eu tô sumbio, viu? Mais janei no tempo Meu coração tá louco Alô, moreno Almeida, o mascote Edilene Um abraço pra você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou O Iago O Maricelio Teu vida na área Com nada Solidão Vamos junto Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês É o Mauro Passateiro Farrista Passate Moral 10 É o Passate Que tá tocando Caralho Esse aqui é o barbeiro Oficial do Passate O Renanzinho Muito meu respeito Meu carinho Te encontrar Chegando aí A reserva vai ser formada Vambora Vambora E novembro Tá chegando o Passate E Baquissão No Caldeirão do Pelé Alô Pelé Obrigado pela recepção Vi você passar Sábado é nóis, viu, Tabaco Me apaixonei no teu No teu olhar Cinco, quatro É o Leandro É a sequência Que o Centro Mix Lembra do Terremoto Show Viu, papai Amado Alô Denilson O André Junto O Igor O Igor Magnata Foi como um ano e um segundo Seu sorriso Olha quem tá aqui, rapaz No escuro E um sorriso A flor da pele Olha o meu parceiro Alexandre O José O cara que trouxe o Passate Pela primeira vez Junta aí Com o apoio do vereador Adilson Londres Imagina Obrigado, viu, Pai do Carinho Sem voar E uma maneira de ter Tu sabe que é nóis Onde te ter Onde te ter E novembro Tem um som da Nani Só No novembro Vem a saber o certo Alocléu, Alocléu Te procurei Alocléu de garçado Um abraço Nunca mais te encontrei Desde então sou infeliz Foi embora amor Me deixou só E eu nunca vou gostar assim E onde eu vá Me acompanhas E nas tempestades Me acalmar E és um sonho De prazer Oh, 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 oh De prazer Ainda tá gordinha Oh, 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 oh De prazer E toda noite Em minha cama Um lado tão vazio Te chama Na vida sou Tu amante fiel Oh, oh, oh Amante, amante, amante Alô minha produção Deixando escurinho Vamos pegar a fuga O Sassá tocando É firme Aí sim É Rock Quem tem um esquerdo Pega um esquerdo Pra mim Quem tem um telefone Liga Liga os frastos do telefone Bagulho vó De junta Quem gosta de fazer Fumaça Acende o junte O Sassá tocando Hold up Wait Woman To be thinking We saw We don't Slay We gon' rock it Until the wheels fall off Hold up Sway Woman To be acting Too bold Take a Sing Hope you're ready For the next episode Hey Vem, que vem, vai Oh, 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 oh Que doceira me deu uma louca Vou abrir a boca e falar do preconceito Dessa sociedade escrota Preso em tudo que faço e do que faço Meu orgulho, confesso pra vocês Eu gosto muito Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu Não tem discriminar o direito de fumar Que é meu, fumo, fumo mesmo Assumo pra você, exigir a milênio Nunca tem ninguém morrer Como pode fazer mal, me deixa feliz Já me experimentei, porque eu sempre quis Se sou assim, não depende disso Se sou assim, eu tô de bem comigo Se você não tá, vou experimentar Não é com a planta que você vai solucionar Os seus problemas é melhorar o seu astral Pense nisso, brother, caia da real É rock de ladrão É rock de bagulho doido Aludigo do baile Nego drama Entre o sucesso Quartozinho Rume da chamada de Jutaí Quartozinho Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido Fala pra mim Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meia zona Alô, Alô César Super Natan também tá aqui com a gente Momentos difíceis que passamos Nessa quarentena Parceiros que se foram Amigos que se foram Eu creio que esse momento vai passar É só uma fase E Deus sabe o que faz, viu Então essa música aqui É pra você lembrar daquele parceiro que se foi Só lembra dos momentos bons, viu Aqueles momentos que viveram com ele E que o Papai do Céu possa ter dado Um bom lugar pra cada um deles Relembra! Relembra aí Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Como no ar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A comandia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime Só quem sabe canta aí É Vai na paz e não ficar com Deus Esse outro dia eu vou te encontrar Valeu menor Valeu menor Espero chegar Valeu menor Espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime Olha o som É Vai na paz Vai na paz irmão Fica com Deus Sabe Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor Espero chegar Valeu menor Lembrando dele Os momentos bons Lembra dele agora Curte Os momentos Agora Só parece Prazer Te abençoar Hoje é o aniversário Hoje é segunda-feira Tem o aniversário do Toca da Baxu Alô Toca Bandido Do Caldeirão do Pelé Dona Patrícia Madrinha da Baxu Tá aqui também Obrigado viu Eu te amo E na sua boca Não quero ouvir te ao Só vou te pegar de junto Com força Vou te socar Soca, 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 soca Soca na mão Soca, 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 soca Tímido a sair Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca na novinha 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 O problema é esse aqui Tabaco Vamos pegar a fuga Só que esse menor Que vocês estão vendo Ele é piloto de fuga De fuga Passei na oficina Estiquei a corrente Passei na oficina Estiquei a corrente Já renova a som Vamos trazer um pacote aqui com o Giza Com o nosso amigo bichinho O bichinho tá com o papel na mão de gassara Olha o negão sem miséria até na área, ô negão Dá-lhe moral Quebrada, eu tô na favela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Vou pôr bandida na garupa pra dar um pião com ela Liguei o pote, ela subiu e eu acelerei Quando eu dei um grau, sabe quem foi que eu tombeu? Rapaz, que onda é essa, Sassamorão? Até os pelas vindo pra festa hoje? Joga a batida, Sassamorão, vem comigo, vem comigo assim Sou boladão, sou menor, teteu, não sou de ninguém, mas sou todo sou Essa fase menina do abertão, essa fase menina do abertão Essa fase menina do abertão, essa fase menina do abertão Jigitão, 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 é o barulho que... É muito rock e tabacão! Jigitão, 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 é o barulho que o cara vai bater no rumo com ela No chão, é o boladão, sou menor, teteu, não sou de ninguém, mas sou todo sou Essa fase menina do abertão, essa fase menina do abertão Essa fase menina do abertão, essa fase menina do abertão Alô Jameson, Jameson do baile tá aqui com a gente Obrigado maninho, obrigado Diego Valeu Patrick, valeu Patrick É o Playboy, Cartamena SP Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrado em cachorro Entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar Sei que tu já tá molhadinha, ligou de madrugada querendo me dar Uma sequência de brega funk vira você Começou a mamar, sei que tu já tá molhadinha, ligou de madrugada querendo me dar O Playboy é foda Com ele é só botada, um papai compressão É só colocadinha, devagar na pepequinha É só colocadinha, devagar na pepequinha É só colocadinha, devagar na pepequinha Quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha Olha o Leozinho, Martinho e o Iago também Ela fica molhadinha O Mauro segue o farrista É devagar, devagar, devagar na pepequinha É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar Vai novinha, vai no chão, vai novinha Vai novinha, vai no chão, vai novinha vai no chão Mexe o popozão Melche o popozão Mexe, mexe aí Mexe a idee, assim vai É hoje que ele paga todo o mal que ele se faz Cabelo outro Alô Paulo Vitor Paulo Vitor do Petróleo também fechado Com o Reinozinho das Tese Lume do Xabá Alô Jane Luziane Alô Rai Passateira Um abraço pra você Passateira Dança novinha, dança novinha Quebra a cinturinha Quebra a cinturinha Vai dançando Dança novinha Dança novinha Coisas da vida Bora, bora tabaco Bora, bora tabaco Vai, eu e... Olha meu parceiro Calvãozinho 10, 6 Rapaz, será? Essa parada tá diferenciada Lucas e Lucas tem passagem O Igor O Everton É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher Vem pra Barquisson Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Jani Olha o tabaco Olha essa daqui Olha a baiana Essas é as férias que o solteiro não esperava Brilhão Martins De São Domingão do Cabrinho Vai Pai solteiro Império solteiro Eu vou falar só uma vez O corona vem E deu merda Perda, 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 perda Merda não foi sal Salmo o corona Dá-lhe salmo o corona 5, 4, 3, 2, 1 Eu rezo por você que não pode postar Não falto com o amante se não vai babar Confirmado gente, o sino de junta aí tem passagem, moral tem Dia de semana Mais uma do Diego do Bairro Você vive querendo o que não pode O Mateus Deus me desnama a família É a terra firme E de uma vez por toda O Sassá tocando é firme São vocês aí Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Sinta essa bandida Sinta essa bandida Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da canção Jaini Santos deu bem aquele Salmo Arthur do Grau O Marlon Farrija também O Igor O Savaco também foi ministro Essa casa pode ser que deliciado Máscara Aproveita o UDF Cai de boca no chão Senta, 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 senta aí Senta, senta aí Senta novinha Senta, senta novinha Foi, foi, foi Não escutei, não escutei, não escutei Foi, foi, foi Pega Pega esse menino que não tem a passateira Tá apaixonado Tá apaixonado Tá apaixonado Fica cinco minutinhos com a chavana vai que passa Passa, passa, passa tudo Passa, passa tudo Dá-lhe moral A Luquico Mecânico de Bujarum A Luquico Ela falou que quer namorar Bate o suor Esse tipo de Não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo Eu te empresto Eu te empresto Só um retorno, né, garçado Eu te empresto Vamos combinar assim Só liga pra mim Para quando quer que eu diga Que salve, olha Se tá dando certo Olha o Davi Marcos Também o Jefferson O Clemerson O Lucas O Bina O Alido Também O Dadá A Lana O Bom de Sem Futuro Vamos combinar assim Só liga pra mim Para quando quer que eu diga Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando ralo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando ralo Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Eu falei tênis, não falei tênis Não confunda Chacoalha, 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 chacoalha Olha o meu vereador também A Dilson Londres Alô meu vereador do povo Que namorado Olha o aniversário da noite aqui comigo Patrick Tô fechado com você, viu Tu sabe que é nóis O vereador Mais comentários das redes sociais Eu te empresto Vem trabalhando Pela sua população Alô meu vereador, tamo junto, viu É passagem moral Patrick É você, você e eu Tô fechado Tô fechado Teto não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalha do rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalha do rabo Chacoalha do rabo Chacoalha do rabo Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Será, Renan? Evoluiu Soca, 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 soca no rabo Esse aqui É o vereador que mais trabalha pela população Adilson Londres Amor Adilson, tamo junto, mundo fechado A chave tá com você na cidade, viu Tá nas suas mãos Tamo junto Adilson Essa avenida aqui é pra ele, Patrick Olha a avenida, olha a avenida Tu sabe que é nóis Compraradiosos Não tem jeito Ufação Supremsa Ela tá com seu louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim Me quatro falou me bata Supe seu louco da favela Faço com a satanáge Ela empinando pra mim Me quatro falou me bata Ela empinando pra mim Me quatro falou me bata B regulation Teto fundo Teto com um shark Só quem vai amanhecer hoje joga a mãozinha pra cima Quem quer amanhecer aqui hoje Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palma Palma da mão, batendo na palminha E cima, e cima, e Batendo na palminha, e cima, e cima, e Vem que tem, vem que tem, vem que tem Tem, 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 tem Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o sassamoral e vadimu de penetra Cheguei, cheguei E a festinha vai começar, meninas Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me... Olha o teu! Vem uma por uma, eu vou escolher O Pedro, meu irmão, na sexta básica, obrigado Pedro Nós nem era convidado Fala aí, sexta básica, olha o baiano da sexta básica aí, papai E aqui na gente, tomou a sota pra na cara, e saiu com orelha querri Tomou a sota pra na cara, e saiu com orelha querri Tomou a sota pra na cara, e saiu com orelha querri Tomou a sota pra na cara, e saiu com orelha querri Vem aí, se eu te contar, cê não acredita nas ideias Com minha dona da festa, era aniversário dela Oito de novembro, aniversário do Fábio E o retorno da bike Subi, bebi, transei, não gastei nada Subi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de... Oito de novembro, gente, caixa o aniversário do Fábio E o retorno da bike, vai tá lá, tá fazendo suas melhores E o envenenado Wellington Voltar na tua casa Voltar na nossa Olha o vapo, 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 e dali são, são, são Vapu, Vap, e dali são, 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 é vapo, e dali são, 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 são.. Vem, 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 vem Que é dos amiguinhos que tá de PT E joga a mão de Danição, são, são, são É fogo ou fumo no parquinho Lembrar dos menor alombrados que não tinha condição Que ralava na biqueira O Patrick, o Diego também, o de Emerson do baile A história mudou Parceria que deu certo, obrigado viu gente A história mudou Tá de Ornete, tá de XT, tá de Rádio, de PT, de Pentão De Pei, tá de Time, o Bonézinho de Fitão De Pei, tá de Time, o Bonézinho de Fitão De Pei, tá de Time, o Bonézinho de Fitão Tá de Ornete, tá de XT, tá de Rádio, de PT, de Pentão Tá de Ornete, tá de XT, tá de Rádio, de PT, de Pentão Tá de Ornete, tá de XT, tá de Rádio, de PT, de Pentão De peita, de timinho, bônus e de pitão Hoje a história mudou e os menó tá pesadão Olha gente, o dia 25 de outubro tem de quem Fábio da Hot Valle Em São Domingo do Capim O bagulho vai endoidar São Domingo do Capim Com o cara é brabo demais Alô Fábio Salva pro vapo, viu O Paulo Vitor do Petróleo tá fechado Com o ranozinho Renan da Esteve Um homem da chavada, de unido de colé E um baú das antenas Bora na unha, bora na unha Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra boidinho 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 Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-5 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pra nem ser um assalto pica Pra nem ser um assalto forte Mais valioso que ouro Mais valioso que nota a nossa tropa Rapaz, a chave dá com o caseiro E a galera deu papão Joga a mãozinha pra cima Batendo na palminha Batendo Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém É de castanhão, de gaçada Fica com o Tiane Eu vou com a mãozinha Sai o Tonsho Tonsho Fonteiro No carro velho Multimarca Esquita A galera dá veneno Joga matidão Joga matidão Bandida 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 Safadinha Assim Chama aquela Quando o menor manda desce Que desce Quando eu mandar você Que cabem Vem periqui Cabem Vem periqui Cabem Vem periqui Chama aquela Vem periqui O Alisson Sem Limite O Michel Júnior dos Polêmicos Mil Graus Vem Vem periqui Cabem Vem periqui Cabem O Paulo Vitor O L.P. Demandos do Chique A loja aqui é da Duke Golden E da Kingpin São Domingo do Capim Tá fechadão Correndozinho Cabem Vem periqui Cabem Amanhã o rock é na Chacra do Baiano Vem Chacra Matidão Cessa Agora Chacra Matidão E bloqueou de tudo O que que aconteceu Maniaca Vem na ciúmes Do que Cesse E bloqueou de tudo Aniversário do César Passateiro Vem, César Obrigado E a dessa Ciclomis Do que nasceu Veja ela com a sua amiga Alopei tudo Passateiro A outra Vem, Cê não te vê Uma vai pra trás A outra vai pra frente Ela vai pra trás Pra frente A safadora direta Alô, toca Passateiro Alô, toca Hoje, segunda-feira Deus do aniversário Aqui no caldeirão Do Pelé E o bagulho vai É o Nia que chega em Bras Achou que no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar Proveio Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão O Diego lá do baile Esse moleque é um doideiro Te pate, te pate Prepara na raba Tu mata Te prepara Para na raba Tu mata Sem igreja em saber Tu vai trago lá não Olha o Davi, o Josimar também O flag O bebezinho das Bota, bota Pira Tira Que boi da lê ladrão Que boi da lê ladrão Vai Várias mamas do Nubê Que eu vou levar Essa drive Ela vai ser Papapá 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 Com DJ Sartre A Moral é pressão Do começo ao fim Ô, 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 Juliã O que quer de mim? Aqui me passa a dia, o moral É chamada do começo Do começo ao fim Do começo ao fim Quem tá casado Fica em casa E os solteiros De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Comendo buceta Lembra, lembra, lembra Lembra daquela noite lá na minha casa Lembra daquela noite no chão da cozinha E você, por cima, e você 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 Olha o meu parceiro, o Del do churrasco O patrocinador oficial do reinozinho das tese A do Del do um fechado, a chave tá na tua mão Por cima, e você 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 É rock doido Eu quero ouvir Eu quero que tu vá Banda mais uma assim De copão na mão Safada, bandida E toca a chave, e toca o violão E a safada Bandida Alô, 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 ele pega o time Alô, 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 alô Aí o herdeiro, meu irmão do Lava Jato, alto brilho O cara que representa o Sassá Moral Em Altamira, obrigada, viu? E dia dois tem Sassá Moral, sexta-feira Em Cametão E dia três, sabadão, capanema E domingo, lá no bar do Manduca, no Jardelão Alô, Iago Não nasci pra casar, não nasci pra casar Olha o coração, olha o coração Não nasci pra casar Só quem é do País Sandu joga a mãozinha pra cima Quem é do País Sandu aí Joga a mãozinha, bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palminha, bate na palminha Só quem é do País Sandu dá uma vai no Clube do Rimo Bramir Bem alto aí Tá muito fraca, viu? Quem é do País Sandu dá um grito Quem é do Clube do Rimo dá uma vai no País Sandu Bramir Quem é do Flamengo dá um grito bem alto aí Só quem é Coristino dá um grito Bate na palma da mão Bate na palma da mão em cima Bate na palma da mão em cima E vem comigo a senhora, agora sim Eu só quero ser feliz É, e poder Vai, vai, vai Contando os plaques de cem Convida Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kawasaki, tem Bandit, RR E tem também A Bakeson tá também Sassaja tá também Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada O quê? O quê? Rapaz, tem muito caboclo safado aqui, viu? Querem tudo trair a esposa dele, viu? Tá degaçado Só o Sassaja é sincero mesmo, viu? Joga a mãozinha Bate na palma da mão Bate na palma da mão em cima Bate na palma da mão em cima E vem comigo assim E sim, assim Alô, toca, alô, toca, alô, toca Alô, toca, alô, toca E vem que vem comigo assim E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar Secretária Manu, professor Nildo daqui Alô, Nildo O Leãozinho do Leixo e o Gustavo De na PSC No baile chamaram atenção E a Zé Calcata me odeia Nós é poxa de sereia Desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva sabor pra casa Eu que posso me banquear É rock doido, é rock doido, é rock doido É rock doido assim Jack em cima Endoida Endoida Morrinha em cima Everybody's going to the party Endoida Endoida Endoida, daqui Mais pálvora Endoida 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 Hoje a boate do Passat Juta aí Puxo dos fogos Representa a chave do Renanzi Quartuzinho da chavada Junta aí Pega a primeira vez Sub-Zé Olha, quase um balde aqui Atenção, garçom Atenção, garçom Vamos trazer um balde com urgência Pro nosso parceiro A Ilson Chão aqui Sub-Zé Joga o machinão Joga o machinão Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena Joga a mãozinha E pede essa moral Vai dar-lhe uma chavada E toda a galera no pique Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena De um filme O instinto selvagem Que invade A sensação de perigo Nos define Celeste divino Merece ruim No seu corpo Mensagem só firme Esse é o nosso destino Sonho indescente O céu e a terra Vãozinha Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade A sensação de perigo Alô Wellington São Domingo do Capim Esse é Passateiro No pé de Mundo Sassá De Jutaí Bujaru Concorda Sempre tá comigo Obrigado Obrigado Wellington Obrigado Wellington Tambaca e Souza E também pelo carinho E a recepção A chave tá com vocês Vai curtir Uma nave espacial Certo de que além do acima Não vai jurar Eu vou curtir Não passa a ti Nessa vida Passageiro E doidaê Estúdio Taris O Nes O melhor que representa Jutaí Obrigado vocês Viu? É Fuga